Vem Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu dever de verão DT, 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 DT DT, DT, DT Naquele tempo que vivia Lá na roça com uma filha Na barriga e outra filha pra criar Calando, lambo no calango da setinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia